VINAMÍDIA 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 no dia 28 às 14 horas no Golfo 2, no condutor com São Fernandes, para quem vai o Camama, no terraço, frente a frente e para contatos para quem quer adquirir os ingleses da Milquanzas 934-669-777 934-669-777 É já neste domingo Ah, este domingo Muito bem, muito bem Espero que corra muito bem Eu estou curioso para ver essa mistura dos dois mundos Sim, porque até convidados já mandei aproveitar e falar temos o David Obama como convidado, o príncipe das ruas um dos melhores cantões, um puto muito, muito porreiro e aí temos também o Ruscapa estamos já a confirmar a presença do Comum Velho Ruscapa deixa mandado um abraço ao Ruscapa ao Carlos Sacaduras e sem esquecer o Paulo M, a People Fresh Muito bem Edimaliano, e tu? Como é que está a tua vida? Tens eventos? Tens alguma coisa para fazer? Tem, tem, até eu já falei com o Brasileiro Fula e já me falou aquele cabine de segurança eu vou meter lá em uma cantina e... Mas calma Vai passar a vender aqui no Zimbú O Brasileiro Fula te disse mesmo que aquela nossa cabine de segurança pode ser uma cantina? Sim, ele foi fazer reportagem lá no meu bairro como roubaram em cantina ele disse não eu vou te meter no Zimbú Então tu vai começar a vender aqui na nossa portaria? Bulaça, soca, pique e tudo Os apresentadores vão ter desconto? Depende Não, você comer latão tem desconto Desculpa Olha Regi, eu acho que o Edimaliano queria ir embora já A entrevista acabou outra vez Acabou outra vez O Edimaliano conseguiu acabar duas vezes com a entrevista Eu não dei o desconto porque não sou latona Não, se a entrevista acabou eu vou ficar apresentador Ok, Edimaliano, trocamos Agora és o apresentador Força, queremos te ver Entrevista-nos a nós Estamos aqui Epá, tá no meu programa Já terminou a tua entrevista Não, não, estamos já assinando os dois a... Ah, nós dois apresentadores Não, eu é que o programa é meu Pronto, pronto Já está discutindo Como o programa é meu Eu é que tenho que entrevistar Força Não, tem entrevistar a... Somos os três, vai Somos os três teus convidados Faz a vontade Dá vontade Ei, mas organização Tá de parabéns Trouxeram DJ com arco-íris As modelo Nem a vontade de desmodelar Às vezes lhe falam Olha, olha na câmera Presta atenção Escolha pra câmera Agora ri Ela também Não, como tão gostadita do meu programa Sim, como é que chama o programa? Estamos Como é que se chama o teu programa? Esse é a tarde-nos Não, mas não desce o lá lá pra casa Tens que dar Olha pra câmera Diz o lá Olha ali Câmera 1, 2 Ali, ali, aquela ali Olá, Edmar Liane Na house Único originário Tudo o resto de imitação Hoje Esquece os apresentadores Hoje o mamê de assumir o programa Eu tô aqui no programa Você que tá lá em casa Vem agora Tá oferecer sugo Se você atrasar Não vai levar nada Ed, mas tens consciência Que se eles virem Não vem o programa, né? Porque no caminho Não tem como Tás a acabar com a audiência Da tarde-nos Não, já é meu programa Diretor e também Zé Lissotó Ainda agora que chegaste no programa Já fizeste Arruinaste a carreira De quase todas as pessoas De todos De todo mundo Ed, olha O nosso diretor Tá dizendo que tu podes ir lá Pro meio do palco Pro meio e fazer a tua performance Não, mas vai me ir no meio O DJ mente É o beat Sim, é o seu cara Ok, James Apesar de que o teu cabelo é arcoíris Mas pronto DJ, basta, basta DJ, é assim Eu vou entrar conforme entram as moças Eu venho de rua de Dira E lá de Dira Agora os toques são Agora você vê já Vai Ótimo Ótimo Dizem, para, para Lá em casa O murista é de Maliano Único original E tudo resto de imitação Hoje Eu a vi aqui em Zimbo Aparece trânsito Trânsito para meu carro Boa tarde, senhor Caro automobilista Por favor, faculta Minha carta de condução E o documento de viatura Mas só que trânsito Estava ao lado De um tabuleto Que estava escrito Cuidado o animal na via Boa tarde, senhor Caro automobilista Por favor, faculta Minha carta de condução Eu disse Eu não vou te dar nada Trânsito me falar Rapaz, já que tu não vais Apresentar nada Então vais ter que fazer Vais ter que acompanhar Até um dia de mais próximo Uma média Eu como uma média Lhe falo Não Sabe por que eu não vou te dar nada? Porque nesse tabuleto Que está atrás De você está escrito Cuidado o animal na via E eu não sabia Se você canguro ou caga Do meu irmão Normalmente Nos mamete Já está habituado Aqui em Angola Eu estava lá Em beck Com Sicoica Sicoica Grande kudurista Eu respeito Mas Eu estava aqui Em porta Sicoica Não, tem dor de barriga Quando o assustou Vomitou um coça Agora Agora Talvez Mãe E reportagem De fala Angola Querem vir fazer Sócio Por causa Desse coça Que ele vomitou Agora Meus conteranos Estão me falando Não Alfa Você tem que ir no programa Trazer chocolate Antes de eu continuar Com a atividade Colega Atrás Eu sou Você quando te convida No programa É para se mexer Não fica Depois Você casa No bairro dele Eu cegou Falou Apresentador E está me olhando Não Olha Está cegadinha 14 14 De namorado Está cegadinha 14 De namorado Se você ver Meu rosto Meu perfil De facebook De várias moças Não assusta Então reconhecer Talento Porque eu É meu lerengo Então eu Trazer o presente Cuidado Da quem vai estar Cuidado Da quem vai estar Bom hábito Bom hábito Como você fazer Eu arco ele Toma um Você é modelo Olha a mulata 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 Me olhou não Abulai Eu estou apaixonado Ele fala Baby esquece Ninguém te deixa Cair morto Em casa Copini De propósito Quer dois Magrela Também tem Bom de olho Quer cinco Para quê Toma um Então Esse que sobrar Posso apresentar dois Posso apresentar dois Obrigada Eu tenho que vir mais vezes Nós vamos Não vamos Dar Primeiro Primeiro artista Que segundo Teve Zimbo Comprar Programa Com o Zambapito Aqui tem Nós É verdade És o único É de Maliano O único O único Parabéns Gostei muito Mas é assim Eu não pude sair Mas conta mais duas Não Você tem que dizer A tua agenda Não Vai falar de agenda Mas continua Soco doce Não Estou a te procurar Então para saber Se podes atuar Ou não Tu tens Deixar os seus contatos Falar tudo Para deixar o número Sim 93932 510 532 É de Maliano Toda segunda-feira Nicará oque De Mr. Kitek Não estraga nada Que estraga frango E peixe Aqui na tarde Nossa Eu queria ir Que essa tizela Mas por que? Não Eu gostou mesmo Não Vai Toma Mas chama já Um intervalo Também Vai Para aquela câmera Chama já Mas devolve Isso aqui É para comer La massa Vai lá Chama já Um intervalo Vamos People lá em casa É de Maliano Único Original E tudo o resto É imitação Você que está lá em casa Eu mando abraço Vamos ao intervalo Já não tem mais nada Para falar Vina Media